Oi, caprichosas e caprichosos também que acompanham o canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um Faça Você Mesmo, bem simples, e nós vamos executar aqui uma bailarina que se chama, né? Que é uma peça que gira e é uma peça cara, e eu vou fazer a minha aqui improvisada, tá? Pra isso, nós vamos precisar de pistola de cola quente e bastão de cola quente, porque eu vou fazer uma peça provisória. Se você quer fazer uma peça fixa, use uma cola que grude melhor. Como eu não gosto de minhas peças permanentes, eu vou fazer com cola quente mesmo. Nós vamos precisar dessa peça aqui, que é um moedor de alho, tá? Eu tenho esse cinza e tenho essa parte da boleira, que é cinza também. Então, eu vou usar ele, tá? Não vou retirar essa etiquetinha, nada que vai ficar pra baixo, nem dá pra ver. Então, nós vamos usar ela como uma peça giratória, tá certo? Ó, ela gira. E vamos usar essa base, mas você pode usar essa base numa bandeja de vidro, que vai dar certo também, tá bom? Aí, pra você colar, você pode usar a dura epóxi ou a cola da sua preferência. Se é mais a minha peça é provisória, eu vou usar cola quente mesmo, tá bom? Então, nós vamos fazer uma peça que vai ser uma peça multiuso. Mas as pessoas costumam chamar essa peça de bailarina, tá bom? Então, eu tô aquecendo aqui a cola, vou deixar aquecer bem, pra gente começar o trabalho. E nós só vamos precisar desses pouquíssimos materiais. Bom, caprichosas e caprichosos, você vai virar sua peça ao contrário, vai olhar onde fica o meio da sua peça. E você vai pegar esse objeto aqui e vai colar com cola quente aqui, ó, grudando essa peça aqui no centro da sua bailarina. Que é pra ela poder girar, tá bom? Poderia também ser nessa parte aqui, mas eu acho que essa parte aqui gruda melhor, tá bom? Então, adere melhor. Então, é só isso que a gente vai fazer. Vou ver se minha cola quente aqui já aqueceu bem. E aí, a gente vai vir com essa peça colando. Aí, é só passar a cola quente aqui, ó. Nas extremidades. Vou passar no meio. Passa bastante cola. E aí, é só vir aqui no meio e grudar, tá bom? Até retirei a peça de baixo, que não tem problema não. Aí, espera secar. Tira os excessos de cola que caiu aí. E aí, ó. Encaixa essa peça aqui. E você já pode usar a sua bailarina. Pra você fazer uma peça de vidro, eu sugiro que você compre essa parte aqui, ó, transparente. Tem dessa base aqui em transparente. Então, eu sugiro que você use de acordo com a cor pra ficar legal, tá? Aí, agora, é só colocar ela em pézinha, ó. E ela vai girar. Eu vou finalizar o vídeo, pra vocês verem de que forma vocês podem usar ela e volto já já. Bom, pessoal, eu montei aqui uma fruteira, que é uma das opções de você usar essa bailarina. O que é que eu indico pra vocês? Quando vocês forem colocar qualquer coisa na bailarina, tem que colocar do meio pras pontas. Porque, como ela é uma base maior do que a peça que gira, ela vai ficar com o peso desequilibrado. Então, ela vai ficar descambando. Aí, na hora de colocar os objetos ou as frutas, seja o que for que você for colocar, comece do meio pras pontas. Porque ela tem a tendência de virar. Agora, se for um bolo, como o bolo vai ficar no centro, não tem problema nenhum. Porque o peso vai equilibrar para os dois lados, tá bom? Bom, pessoal, outra opção é você usar com seus utensílios de cozinha, que também vai ficar giratório, vai ficar super legal. Mas, como eu te disse, coloque as peças mais pesadas, primeiro no centro, pra depois colocar nas pontas. Pra que a peça, ela não emborque, não vire. Pra sua maior segurança, você pode, se quiser, colocar duas peças dessa giratória embaixo. Aí, não vai ter esse problema de emborcar a peça, de virar. Bom, pessoal, outra forma de usar também essa bailarina é colocando vidrinhos, potinhos, o que vocês quiserem pra servir uns petiscos, né? Aí, você pode pegar com conforto e quem tá na sua mesa vai ter essa peça no centro e vai ser útil pra todo mundo que está em volta da mesa. Então, vai ser bem bacana esse momento. Eu não coloquei nenhum amendoim, nenhum biscoitinho, nada, só pra não estragar. Eu não coloquei nenhum amendoim, nenhum biscoitinho, nada, só pra não estragar. Eu não coloquei nenhum amendoim, nenhum biscoitinho, nada, só pra não estragar.